Segura minha gente, segura, eu quero ver todo mundo aqui, vai Você é a cara de desaparecer E o meu amor de Deus, você é a cara de descanso Você me fez o errado, a beleza de mim Mas esqueceu a gente, eu Ainda ontem, choré de descanso Você me fez o errado, a beleza de mim Mas eu quero ver todo mundo aqui, vai Você me fez o errado, a beleza de mim Aguenta o coração! Aguenta o coração! Perfeito! Os caminhões, os braços, os braços, os braços pertinho, a minha filha Pertinho do mundo, assim, os braços E o aviso em que você se retirou e me atirou e me deixou acabei E o aviso em que você se retirou e me deixou acabei de descanso E o aviso em que você se retirou e me deixou acabei de descanso E o aviso em que você se retirou e me deixou acabei de descanso E o aviso em que você se retirou e me atirou e me deixou acabei de descanso Obrigado.